Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está no ar o E-Negócio, uma parceria CNN Brasil e Nelfit. E hoje a gente traz aqui no programa o Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui no E-Negócio. Muito obrigado pelo convite, Sambrano, é um prazer estar aqui no E-Negócio, um quadro tão importante para passar informações para todos os telespectadores da CNN. E a gente vai saber muito sobre o Grupo Casas Bahia. Mas antes de saber mais sobre o grupo, a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória do Renato e da empresa. Há menos de um ano, em maio de 2023, Renato Franklin assumiu o comando de uma das maiores e mais tradicionais empresas de comércio varejista do Brasil, o Grupo Casas Bahia. Formado em administração de empresas pela PUC de Minas Gerais, Renato Franklin já atuou na Vale e na Suzano, papel e celulose. Aos 33 anos, se tornou um dos mais jovens CEOs do país, quando foi para a Amovida. Sob sua liderança, a empresa conseguiu a certificação de Empresa B. Este é um selo internacional que atesta boas práticas socioambientais. À época, foi a primeira locadora de veículos a receber essa certificação. Franklin também é conselheiro emérito do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, um movimento global que acredita que a nova economia deve gerar valor para todos. Como o CEO do Grupo Casas Bahia, Renato está à frente de uma grande reestruturação e reposicionamento de marca. Em fato relevante para anunciar a mudança de direção, a empresa afirmou que o ingresso de Renato inaugura um novo capítulo na história da companhia. Renato, a gente viu aqui esse vídeo de introdução mostrando muito do desafio que você tem pela frente e que o Conselho de Administração do Grupo Casas Bahia deposita em você, que é a reestruturação da empresa. O que é essa reestruturação? Como é que a empresa estava e como é que ela está hoje? Acho que o básico da reestruturação, a gente chamou até de back to basics, que é voltar para o básico. A companhia tem uma origem no varejo e com crediário, onde ela sabe fazer bem, vender eletrodomésticos, vender móveis, usar infraestrutura logística para vender esses itens de alto valor agregado, bens duráveis. E o cenário da pandemia, que acelerou muito o digital, com um contexto de juros muito baixo, acabou incentivando uma estratégia de fazer tudo para todos. O mercado valorizava muito fintechs, banco digital, mirôs de dados, plataformas. E aí foi investimento em muita coisa para fazer, para otimizar essa base de clientes, de 100 milhões de clientes que tem na companhia. A reestruturação, ela passa principalmente por fazer o core. Fazer o que a gente sabe fazer ganhando dinheiro e parar de fazer essas outras coisas cujo retorno era incerto e de muito longo prazo. Então, a gente investe muito no varejo de novo, por isso a mudança do nome, por isso o resgate da cultura de varejo, vendendo eletrodomésticos, vendendo móveis, onde a companhia é líder no mercado brasileiro. E, obviamente, crescendo em muito potencial de crescimento nesse mercado. Obviamente, trazendo aí uma agenda de alocação e disciplina, de alocação de capital. Ou seja, saber medir qual é a taxa de retorno de cada um dos negócios e produtos que a gente tem e alocar dinheiro onde a gente tem retorno mais alto do que o custo de capital da companhia. E aí, com essa disciplina, a gente consegue ter uma companhia mais sólida, que gera lucro, talvez com um crescimento um pouco menor, mas com mais rentabilidade, com mais disciplina e menos risco de execução. E vale lembrar aqui, para quem está assistindo a gente, que antes da chegada dele, o grupo se chamava Grupo Via. Via. E aí passou a se chamar, voltou a se chamar Casas Bahia. É isso aí. Esse grupo, você falou que, quando você chegou, o grupo dispersou, estava dispersando atenção em outros negócios. Você falou Fintech, Brutia Fintech. Que outros negócios mais que a empresa tinha e que você acabou fechando, desativando ou voltando a atenção para o varejo? Acho que uma mudança forte, a gente tinha lá 1 bilhão de capex por ano, que é para construir esses outros negócios. Então, um é o banco digital, o banco, onde a gente tinha uma estratégia de construir todos os produtos bancários dentro do banco para ofertar para os nossos clientes. A gente mudou, cortando o investimento aqui, fazendo parcerias com bancos que já existem, tem produtos, para fazer um bank as a service, vendendo produtos bancários para esse cliente, me usando como um canal, apenas o balcão, monetizando o meu balcão. O marketplace nosso e até as categorias que a gente chama de 1P, que são categorias que a gente compra e revende para os clientes, a gente trabalhava com 41 categorias. Metade delas são categorias não core, que a gente chama. O que é? Ticket médio baixo, a gente vendia tudo. Então, água, bebidas, produto de higiene, produto de limpeza, xícara, copo, UD, utilidade doméstica. Isso tudo consumia muito esforço, muito investimento em estoque, alguns deles com giro baixo e um custo de operação muito alto, porque a logística é cara, você tem que dar frete grátis para entrar. Então, competindo com plataformas generalistas de e-commerce. E a gente mudou a estratégia, saiu dessas categorias, então tem um impacto na receita, porque você diminui um pouco a receita da companhia, e concentrou naquilo que a gente tem realmente uma vantagem competitiva no mercado. E hoje a gente não compete mais quando você pensa para competir com plataformas genéricas que existem aí no mercado, que vendem ticket médio muito mais baixo, inferior a R$150,00 na média. E aí é muito do que você falou na linha de que na pandemia o mercado pedia essa coisa do ecossistema, das empresas criarem um ecossistema. E na verdade, hoje, falando em nomes aqui, nesse segmento, quem dominou é o mercado livre aqui na América Latina como ecossistema. Vocês hoje parecem mais, então, deixaram de parecer uma Amazon e passaram a parecer o quê? Eu acho que se for comparar com os mercados lá fora, é muito mais uma Best Buy do que uma Amazon nos Estados Unidos, muito mais uma Curies na Inglaterra do que a própria Amazon, uma Media Market na Europa do que a Amazon. E esses players lá fora, eles conseguem, sendo players especialistas, ganhar market share nessas categorias que a gente chama de big box, de caixas grandes. Então, geladeira, máquina de lavar, eletrodoméstico em geral, televisão, celular. Celular é diferente do mercado em cada país do mundo. No Brasil é muito forte, Estados Unidos não, porque fica muito na mão das operadoras. É um mercado que tem bastante potencial de crescimento e que, como especialista, tem uma vantagem competitiva e uma capacidade logística que as plataformas genéricas não têm. Então, a gente consegue se proteger, ter uma escala grande com o fornecedor e oferecer para o consumidor uma condição realmente muito diferenciada de preço, de prazo de entrega, que só a gente hoje consegue, por exemplo, entregar em quase 90% dos municípios brasileiros, em menos de 48 horas, um item desse porte. Mas vocês fizeram uma reestruturação financeira também na companhia. A companhia estava com dívidas e vocês tiveram que renegociar com bancos. Qual que é a situação hoje do grupo Casas Bahia? Porque o ano passado ainda deu prejuízo. O plano ainda está em andamento, então a gente fala que está em 35% do plano. Ele consistiu, primeiro, ter uma parte grande de monetização de ativos que não estavam gerando valor para a companhia, então redução de estoques foi muito material, quase 2 bilhões de reais em estoque, produtos antigos que às vezes vendeu com desconto e que geraram esse pênalti na margem comercial que a gente reportou, mas que se limpa e daqui para frente fica limpo e gerou caixa. Segundo, fazer um trabalho de liability management, então acionar os nossos parceiros financeiros que acreditam na companhia e têm um histórico de longa data para fazer um alongamento. As dívidas estavam muito de curto prazo, então a companhia ficava muito pressionada, gerando aí uma percepção de risco exagerada no mercado de capitais em geral, tanto para o crédito quanto para o mercado de equity. O mercado ainda precifica um pouco esse risco. Acho que a gente acabou de divulgar o quarto trimestre de 2023, então o resultado fechado de 2023, que é um ano onde a gente está fazendo a parte mais custosa da reestruturação. Então quando você pensa em desligamento de colaboradores, pensa em fechamento de loja, essa reestruturação é cara. O payback varia de 6 a 18 meses, dependendo da alavanca que a gente tem. Um fechamento de um CD, que você paga uma multa para fechar um contrato ou para devolver um pedaço, e aí você só vai se compensar daqui a alguns meses. Então a gente optou por investir esse caixa que a gente monetizou com esses ativos para poder gerar caixa e resolver os problemas e entrar com uma empresa agora limpa, podendo iniciar uma nova trajetória ao longo de 2024. Então você vê já 2024 um outro cenário. 2024 é um outro cenário, então o balanço já vem mais limpo, você não tem esses gastos de reestruturação nessa magnitude, você tem gastos leves, ainda faltam 10 CDs para readequar, mas vários deles a gente vai sublocar, não vai ter um custo de rescisão, pode ter um fechamento de loja marginal, mas é muito pequeno, então não chega a impactar tanto o P&L da companhia. Então a gente entra com o P&L mais limpo, e obviamente algumas alavancas, como de precificação, a gente está trazendo muito analytics, machine learning, para uma precificação mais granular e mais dinâmica, que vai trazer ganhos para a companhia, uma revisão de mix e sortimento por loja, de acordo com o público consumidor que a gente tem em cada loja, essas são as alavancas que demoram um pouco mais para maturar. Então a gente entrega já um primeiro trimestre mais limpo, em 24 e vai melhorando a cada trimestre, para a gente entrar já no segundo semestre, mais próximo do que a gente quer ter em 25. E algumas coisas só melhoram mesmo em 25, aí 25 é um ano já de voltar a crescer, de voltar a abrir loja, de fazer outras coisas. Para ter uma ideia hoje, qual é o tamanho do grupo? O grupo é um grupo que circula, a gente fala GMV, que é o tanto de mercadorias que passam pelo nosso ecossistema, a gente está um pouco acima de 40 bilhões de reais por ano, e a receita líquida em torno de 30 bilhões de reais por ano. Então é bastante volume financeiro, mas margem baixa no varejo, trabalha com uma margem bruta perto ali de 30%, e tem todos os custos de ST&A, e uma despesa financeira muito alta. Os juros é muito relevante para a companhia, principalmente pela estrutura de capital que a gente tem. Então a queda de juros tende a favorecer bastante. Em termos de lojas, quantas lojas? A gente tem hoje, são mais de 1.100 lojas, 1.130 lojas, temos hoje 29 centros de distribuição, então é a maior infraestrutura logística do mercado, a gente tem 1.400.000 metros de centros de distribuição no varejo, que somam a essas 1.100 lojas, que atuam como mini hubs para as entregas locais, tem muito retiro à loja, 25% da venda online, o cliente opta por retirar na loja. A gente tem também o maior crediário do país, então acho que todo mundo conhece o Carnezinho da Casas Bahia, então é um crediário muito famoso, que dá essa inclusão, dá o acesso ao sonho, dá acesso ao eletrodoméstico para grande parte da população brasileira, ele tem uma penetração grande, quase 30% das vendas das lojas físicas são feitas através do nosso crediário. No online é uma penetração menor, ainda estamos trabalhando a UX do online para que possa ter mais venda de crediário e de serviços no mercado online. Chegou um momento no varejo brasileiro em que todo mundo falava que as lojas iam acabar, que o online era o futuro e que não fazia mais sentido ter loja, ou se fosse para ter loja, algumas lojas só para mostrar a marca, mas não para operar. Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão é que o Brasil é um país muito grande, acho que loja física sempre vai existir. Quando a gente olha estruturalmente, até olhando a Casas Bahia, a gente tinha mais ou menos 50% de vendas online e 50% lojas físicas. Com a reorganização, a gente foi para 60% lojas físicas e 40% online. E a gente tem, ao longo dos próximos 5 anos, os primeiros anos, um pouco mais de crescimento no físico, que é onde a gente tem ainda 200 cidades para abrir loja que a gente não tem loja, gostaria de abrir, e tem ainda um market share muito alto no Sudeste, mas Nordeste, Centro-Oeste e Sul, que a empresa tem menos tempo que está nesses locais, a gente tem um market share com muita oportunidade de crescimento. Então, a gente vai ter um crescimento maior no online. Quando eu olho o mercado físico, como eu olho o mercado como um todo, a tendência é assim, a gente tem uma migração para o e-commerce. Então, o e-commerce tende, no longo prazo, a crescer mais e canibalizar um pouco das vendas da loja física. O ponto é que, nesse público de baixa renda, que precisa de um acesso ao crédito, você não tem o mesmo poder de aprovação de crédito no online, onde você tem muito mais exposição à fraude, do que no canal físico. E nos produtos de alto valor agregado, o cliente ainda gosta de ir lá e olhar a televisão, olhar a geladeira, abrir, ver como é que é, quantas gavetas tem. Tem muito detalhe que o cliente quer ver. Você está comprando um bem que mexe, é um investimento grande daquela sua renda. Então, você quer olhar aqueles bens. Então, a loja física tem um valor importante, além de contribuir nessa omnicanalidade de você poder vender e retirar na loja, entrega da loja para o cliente que recebe em casa, mas sai da loja de a última milha para ficar mais fácil. Ela funciona como um mini centro de distribuição. Então, eu acredito bastante na loja física, é um carro forte da companhia e deve continuar por muitos e muitos anos. Você falou que a meta é abrir 200 novas lojas? Depois de 2025, a gente tem umas 200 cidades para abrir, não de forma imediata, mas de forma gradativa, a gente tem 200 cidades que a gente gostaria de ter lojas. E isso já está mapeado? Mapeado, são cidades onde tem players regionais com menor escala do que a nossa, então menor condição comercial, tem custo de capital mais alto e que a gente deveria ter condição de chegar lá e ser bastante competitivo e entregar para o cliente uma solução melhor e com isso ganhar mercado. Agora, além dos fatores internos da companhia de mudança de foco na reestruturação, o varejo como um todo sofreu muito nesses últimos dois anos. E a gente vê muita gente reclamando a taxa de juros tem que cair, tem que cair a taxa de juros. Para a gente ter uma ideia, quão preponderante é a taxa de juros para o varejo? É muito relevante. Se for olhar no Grupo Casas Bahia, cada meio ponto percentual de juros do CDI equivale a 160 milhões de reais de lair adicional por ano. Então, é muito relevante a queda de juros, que é o lucro antes do imposto e contribuição social. Então, vai quase que para o lucro líquido de 160 milhões. Só que mais do que isso, quando cai a taxa de juros, fica mais viável para o consumidor financiar um bem e fazer um crediário e comprar, porque você tem que cobrar um spread sobre a taxa de juros, sobre o seu custo de capital. Fica mais atrativo para a gente poder fazer um parcelamento em mais parcelas no cartão de crédito que fica menos oneroso para a companhia. Então, tem um estímulo para o consumo. A taxa de juros menor, ela estimula o investimento que acaba estimulando todo o ambiente macro. Então, acho que tem razão esses últimos 18 meses, se a gente olhar até performance de hedge funds, não é exclusividade do varejo, acho que o mercado macroeconômico do ponto de vista geral e é mais estrutural do que só o Brasil, tem muito a ver com juros americanos, ele tem apresentado uma demanda reprimida e o poder de compra do brasileiro caiu bastante restringindo o consumo. No nosso caso, que são bens duráveis, começa a cair a taxa de juros, demora um pouco mais para chegar. Os investidores ainda são meio céticos com Casas Bahia e falando do mercado financeiro mesmo. O que você diria para eles em relação à companhia? Eu estou bastante confiante com a companhia, acho que o mercado de capitais como um todo está cético, ele precifica um risco aqui bastante, na minha visão, exagerado, mas obviamente ele olha para os números e não tem a clareza da capacidade de execução. Acho que a gente não tem nenhum pushback sobre o plano de organização da companhia e de reestruturação da companhia, mas a gente tem desafios enquanto a execução. Eu hoje estou vendo já o 10 meses da companhia enxergando realmente uma capacidade de execução que me surpreendeu bastante. Eu estou muito confiante com a execução e acho que a entrega do primeiro trimestre que a gente divulga em maio vai trazer um pouco mais de confiança com números mais limpos, mais fácil do pessoal entender, opa, está mudando. E quando a gente começar a divulgar lá no segundo semestre, aí sim o mercado de capitais vai começar a entender, opa, tem um negócio diferente. Porque o desafio era como é que você faz o varejo ser rentável nesse cenário macroeconômico. Porque todo mundo, o varejo é uma proxy do cenário macro. E aí eu acho que a nossa estratégia se mostrou acertada. A gente se preparou para um cenário muito reprimido que está se confirmando com pequenas exceções para a gente poder ser capaz de gerar valor para o acionista em um cenário de juros acima de 10% e em um cenário de demanda bastante reprimida. E aí tudo que vier acima disso é upside do plano de negócio e a gente acaba entregando surpresas apenas positivas e não negativas. Então aos poucos a gente recupera essa credibilidade, já está mudando do lado de crédito, instituições financeiras, seguradoras de crédito, isso já está mudando. A gente já tem hoje uma atratividade e condições muito mais favoráveis do que há seis meses atrás e acho que o mercado de capitais, o mercado de equity deve vir mais para o segundo semestre de 2024 e começar a mudar essa percepção. Legal. Renato, você apesar de ser um CEO jovem e já passou por várias empresas, foi CEO da Movida, levou a Movida para a abertura de capital, agora está num desafio imenso no Grupo Casas Bahia e acredito que já errou bastante no meio do caminho. Bastante. E aí chegou um momento no nosso programa aqui que é o momento em que o convidado revela um erro que tenha cometido, que cometeu e o que ele aprendeu com isso. É o quadro O Que O Erro Me Ensinou. E aí, Renato, conta aí qual erro que você cometeu. São vários, acredito, mas fala um pelo menos e o que você aprendeu com ele. Acho que se me permitir eu falo dois pelo menos. Acho que o mais recente, antes da pandemia, a gente olhava muito e o mercado de capitais às vezes bate muito no custo de carrego de dinheiro. Eu estava lá na Movida, a gente tinha uma posição de caixa de pouco mais de um bilhão de reais e eu ficava brigando com o financeiro, temos que reduzir isso porque estamos carregando dinheiro aparentemente à toa. E acho que o tempo te ensina que imprevisibilidade acontece. Ninguém esperava uma pandemia. De repente, me vi com todas as lojas de seminovos fechadas e falei, cara, esse caixa é insuficiente. Se não vender carro durante três meses, eu faço o quê? Por sorte, o digital andou, a gente conseguiu fazer a venda de e-commerce e gerou caixa. Então, esse erro não trouxe consequências maiores. Mas, depois dali, ajustamos a polícia de caixa e eu trouxe para a minha vida de ter mais conservadores valorismo no liability management, ou seja, dívidas de mais longo prazo e uma posição de caixa mais forte, porque o mundo é imprevisível, a gente está no Brasil que também tem ciclos e tudo muda. Então, acho que é um aprendizado para mim. E acho que é um aprendizado mais do início da carreira, que eu gosto de falar sempre com quem trabalha com a gente, principalmente gestores que estão em formação. No início, eu queria buscar aquele profissional sempre formado nas melhores faculdades, que teve experiência fora, que era o estrelinho, era aquele trainee de alto potencial. E eu aprendi comigo que acho que a pessoa que tem a necessidade, que tem pelo que lutar, que precisa trabalhar, ela tem muito mais resiliência e muito mais dedicação, na média, óbvio que tem exceções, mas na média, você tem mais dedicação e mais engajamento do que o alto potencial dito naqueles conceitos de pegar a faculdade de primeira linha. então eu mudei o critério de seleção de programas de trainee e o meu jeito de trazer gente, de escolher as pessoas para trabalhar comigo, usando como referência as pessoas que tiveram a vida mais difícil e que tem que vencer na vida com mais desafios, para mim, elas têm mais potencial, mais engajamento e mais dedicação. Mais sangue nos olhos. Isso. Bastante, Moé. Renato, o papo está ótimo, mas a gente vai fazer uma pequena pausa. O E-Negócio volta já! O E-Negócio está de volta hoje com Renato Franklin, CEO do grupo Casas Bahia. Renato, a gente falou muito no bloco anterior sobre a empresa e sobre questões macro do governo, mas tem uma outra questão que tem afligido muitos varejistas que é essa invasão chinesa. Hoje você tem plataformas chinesas vendendo produtos muito mais baratos e alguns varejistas acusam essas plataformas de trazerem produtos sem pagar imposto, de terem incentivos do governo chinês para trazer para cá, pagando o transporte muito mais barato do que pagariam. Qual é a tua visão sobre isso e como isso está afetando Casas Bahia? Bom, minha visão é o seguinte, acho que a competição ela é sempre benéfica para o consumidor. Então se a gente tem mais players tende a trazer melhor experiência para o cliente, mais oferta e com isso condições mais atrativas. Acho que ela tem que ser obviamente equalitária, então regras fiscais tem que se aplicar a todos os players para não ter ninguém saindo prejudicado e principalmente o país perdendo uma fonte de receita importante, que é quando você tira emprego do Brasil e traz o produto importado, se você não tiver um imposto adequado, você está tirando também receita do país e capacidade do país de gerar renda. Acho que do lado da Casas Bahia a gente é menos afetado, os players que estão chegando eles focam em itens generalistas, então não são nas nossas categorias. No nosso caso, isso foi só um estímulo a mais para a gente poder acertar a nossa estratégia de ser um player especialista, focar em eletrodoméstico, televisão, celular, máquina de lavar, geladeira e móveis, que é a cor da companhia, que não tem competição com esses players hoje. Mas você falou aqui, especialistas em celular, então eu vou te falar, tem um dado que mostra que 25% dos celulares que são vendidos no Brasil são vendidos e são trazidos de forma ilegal para o país. Isso não afeta a Casas Bahia? O negócio que está acontecendo, o mercado de celulares formal, ele está caindo quase 20%, e a indústria justifica explicando que o problema é esse grey market, o mercado cinza, que são pessoas que trazem esse celular e vendem via marketplace genéricos, fazendo. Não são exatamente players chineses trazendo, mas eles usam todas as plataformas genéricas, se cadastrando como um vendedor e vendendo o celular. Se você pesquisar, você vai encontrar. Então, estima-se aí que tem pelo menos 17% dessa queda dos 20 é desse ano com o crescimento do mercado de contrabando de celular internacional que está crescendo muito no Brasil. Acho que tem um pitch da indústria junto ao governo para a gente regulamentar essa importação clandestina de celulares. Ou seja, ter um cadastro de e-mail e só permitir celular vendido com nota fiscal no Brasil para poder ter habilitado uma linha. Então, tem ferramentas. Precisa ter boa vontade para regular isso daí e aí a gente passar a ter um mercado mais formal e mais organizado. Porque descobrir dá para descobrir, né? Se qualquer um pode comprar, que está na internet, né? Dá para comprar e quando ele habilita a linha telefônica você tem lá. Então, se o fabricante tiver que passar o e-mail com a nota fiscal você trava esse negócio, né? Que é o código do celular. Então, tem muita coisa, muitos jeitos de se proibir a venda de celular contrabandeado. Só precisa querer travar e alguém realmente se dedicar para poder travar esse negócio. Você falando aqui a gente deu para perceber que tem um monte de problema que você foi resolvendo ao longo do caminho ao longo da tua trajetória. Então, agora você vai ajudar alguém a resolver um problema, tá? É um quadro nosso aqui e tem a dúvida do Carlos Humberto. Ele é CEO da Diáspora.Black, uma empresa considerada um hub de cultura negra. Vamos acompanhar a dúvida dele aqui no quadro Que Caminho Seguir? Olá, eu sou Carlos Humberto, CEO da Diáspora.Black. A Diáspora.Black é um portal de venda de turismo e cultura negra. Nós atuamos nesse portal com a venda de roteiros, pacotes de viagens, tour, caminhadas, hospedagens, tudo que apresenta a história da comunidade negra no Brasil e no mundo. Para além do portal Diáspora.Black, nós atuamos também com treinamentos e consultoria para a agenda de diversidade, equidade e inclusão, ajudando as empresas a desenvolverem essa agenda com uma tecnologia gamificada. E também trabalhamos com a produção de eventos com uma cadeia de fornecedores e fornecedoras pretos e pretas, trazendo muito impacto social e agregando muita excelência para a sua agenda corporativa. Diáspora vem crescendo rapidamente. Por exemplo, nesse trimestre a gente já cresceu mais da metade do que a gente tinha de projeções para o ano. Isso vem demandando da gente ter mais colaboradores e colaboradoras. A minha dúvida é, a gente faz essa contratação emergencial de uma vez, ocupando todas essas vagas de uma vez, ou a gente faz essas contratações faseadas? E aí, Renato, qual que é a dica que você dá para o Carlos Humberto? Primeiro, parabéns ao Carlos Humberto. Trabalhar com esse propósito é realmente muito legal, é maravilhoso e é o que me motivou também a vir para Casas Bahia. Eu acho que, respondendo a pergunta, contratar é sempre melhor com calma, porque a gente escolher as pessoas que vão estar com a gente, alinhadas ao nosso propósito, alinhadas com nossos valores, talvez seja a coisa mais importante que todo líder e todo executivo tem que fazer. Então, se tentar fazer tudo de uma vez, você acaba perdendo qualidade. Então, acho mais importante do que contratar rápido é contratar certo e, com certeza, sua empresa vai continuar crescendo e trazendo mais benefícios para toda a comunidade negra. Parabéns pelo trabalho. Maravilha. Renato, olha, muito obrigado pela sua presença no É Negócio. Infelizmente, não temos mais tempo. Adoraria conversar mais aqui sobre o Grupo Casas Bahia e como você enxerga o futuro do varejo. Muito obrigado, Sambrano. Um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado. Maravilha. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo É Negócio.